Acho que ele tem toda a responsabilidade. O Bolsonaro é um torturador. Ele deveria estar preso, na minha opinião, há muito tempo. Ele provavelmente... É porque a gente tem que sempre dar para a pessoa a possibilidade da inocência até que a justiça prove. Então, eu digo assim, a impressão que eu tenho é que ele é um criminoso quanto mais, que ele comete crime há muito tempo. A fragilidade da estrutura legal da democracia brasileira impede que ela se defenda de pessoas como o Messias Jair. Ele deveria estar preso há muito tempo. Um crime dele, eu posso falar, porque esse eu presenciei. Quando ele fez um elogio ao torturador da Dilma na presença dela, ele incidiu ali num ato de tortura. Você elogiar um torturador perante a pessoa que foi torturada é um ato de tortura. E isso é um crime contra a humanidade. Só por esse evento ele deveria estar preso. Ele deveria ter respondido e deveria estar preso. E, como ele, muitos, milhares de pessoas que incidem nesse mesmo crime de fazer elogio à tortura à ditadura militar de 64, tentando colocar atenuantes à ditadura civil-militar. O golpe foi desejado. Não foi tantos anos. Na verdade, foi só de 68 até 79. Há mil tentativas de haveria um golpe comunista no Brasil. Isso é tudo mentira. Não haveria nada disso. Isso é tudo para justificar a violência deles, porque são pessoas de temperamento sádico. Um grupo de milhões de brasileiros colocou no poder executivo um homem sádico, um homem que tem prazer em matar, que tem prazer em torturar. É óbvio que esse assassinato é uma permissão que ele dá todos os dias em que ele vive, em que ele fala. Ele dá essa permissão para um incauto qualquer, achando que vai ser um herói, ir lá e cometer um ato desse. Então, a responsabilidade dele, mas não só dele, dele, dos militares que o apoiam, essas lideranças militares que o apoiam, da classe política que não se opõe a ele institucionalmente, que não o tirou do cargo. E por aí vai. Os empresários que queriam aquela reforma trabalhista que o Temer fez, que, na minha opinião, é uma catástrofe para o Brasil. Tudo que se colocou contra o PT naquele momento tinha muito pouco a ver, na minha opinião, com os defeitos do PT, que existem e que não são defeitinhos bobocas. Mas não é pelos defeitos que se tirou o PT do poder. É pelo poder ele mesmo. Aquele grupo queria simplesmente chegar ao poder para roubar e enriquecer. E é o que eles estão fazendo. A gente não consegue saber tudo, porque vivemos já praticamente num regime fechado. A polícia federal já não é toda a liberdade que deveria ter. O sistema jurídico do país claudica. Enfim, a gente já não sabe tudo, como não sabíamos tudo durante a ditadura militar. Como os argentinos só agora puderam condenar generais que matavam pessoas e roubavam crianças de mulheres grávidas para entregar. Enfim, a gente viveu uma situação que é... No meu tempo de vida, a pior que a gente já viveu.